Fala família do canal Mundo dos UFs, tudo bem com vocês? Pois bem família, hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira, chega pra comprar barato, vem-se embora, vem-se embora pro lojão da ideia, chega, vem-se embora, bora investir, bora investir, chega papai. Então família, o que é que acontece? Hoje é quinta-feira, a feira mudou, todo mundo sabe, a feira tá começando agora, na quinta-feira tem a feirinha do Bacurau, feira do Bacurau é a feira noite, pra vocês que não sabem aí, eu não tô com meu microfone, meu microfone quebrou hoje, meu microfone de lapela, então tô tentando usar esse também, ele é completamente descarregado e não deu pra usar. Então família, vou dar um pausa aqui, pra mostrar pra vocês o que tem de melhor aqui dentro da feira da Fundac, tá família? Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma mercadoria aqui ó, de R$10,00 pra esses travesseiros aqui, tem preço pra atacado né? R$9,00 pra atacado, qual é teu número ideia? número aqui ó, vou mostrar, R$9,00 4,70, R$97,00, R$97,00 a pandeia, então tem aqui ó, Bolsa de Bocas de Palhaço, R$17,99, R$18,00, R$18,00. Bora logo arrebentar aqui, ó. Você que quer bolsa de embalagem aí pra você colocar na sua loja, a hora é essa, papai. E outra, viu? Pode chamar aí, atacado, mil bolsa, duas mil, três mil, a fábrica toda, ela vende até as máquinas. Chama que a mulher é forte. Vem-se embora. Então, família, vamos dar uma andada aqui, deixa eu mostrar pra vocês que tem de melhor aqui na feira da Sulanca. Essa é a feira do Bacurau. Júlio, se eu for pra aí, na quinta-feira eu compro compra. Pode chegar aqui de três horas da tarde, que já tá aberto aqui, a feira da Fundaca, a feira do Paraguai, já tá aberto aqui. O movimento tá grande, então vem-se embora, papai, pra feira de Caruaru. Chama, papai, que a feira de Caruaru tem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem de melhor. Eu vou por aqui devagarinho. A turma tá chegando. Aqui é a rua Ruim Limeira Rosal. Aqui, na feira de Caruaru, família, tem de tudo, do bom e do melhor, pra vocês que não sabem. Eu vou entrar aqui, ó, no portão 4 aqui. Vou entrar aqui no portão 4, pra mostrar pra vocês aqui. Amanhã eu vou tá mostrando aqui os ambulantes, vou tá mostrando aqui o que tem de melhor aqui na rua também. Tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Logo na entrada aqui, ó. Tem aqui, ó, essa lojinha de urso, de bolsa, ó. Esses ursinhos aqui, ó, 13 reais. É urso de boa qualidade, essas bonequinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó, 13 reais. 13 reais a bolsinha. Tá de quanto esse urso? 45. 45 reais. Esse daqui tá de quanto? Tá de 14. 14 reais. Tem cartãozinho aí pra eu mostrar aqui? Esse tá de 15. Olha, tá vendo? Tem cartãozinho aí, irmã? Pra eu mostrar o número de vocês. Vou mostrar aqui o número delas aqui. Ó, família, tem ali, ó. A Mickey de 10 reais. Tem o Sonic. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Liga agora, FUN. Isso é tudo dentro da feira da Fundac, tá? Vamos lá. Oi. Tá aí, ó. 0819... 9601-6401, tá? E aí os números. Liga agora, tá? Então, família, vamos que vamos. Nos abençoe. Bora que bora. Dale que dale. Então, família, vou entrando aqui pra vocês verem o que tem de melhor. Olha. Tem esses vestidos aqui, ó, família. De 26 reais, ó. 26, 25, tá? Esse vestido aqui. Olha esses vestidos, família. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o que tem de melhor aqui na feira da Fundac, tá? Tem ali, ó, aquele... Aquele macacito ali, ó. Moda print lá, 19 reais. Tá? Tem vestido ali de 24, estampado, liso. Então, vale muito a pena vocês virem pra feira da Fundac. Tem cartãozinho aí, irmã? Cartão? E aí, seu cartão, abençoada? Então, família, vem-se embora pra feira da Fundac, pra feira de Taruari. A melhor feira do Brasil, papai. Chama. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. 0819-9642-0604, família. Elegância. Fashion. Vai lá no Instagram. Tem votos, apesar da Fundac. Se abençoe. Então, família, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cama, mesa e banho. Tem de tudo. Mosquiteiro. Tem aqui, ó. Esses vestidinhos aqui, ó. Olha aqui, ó. Já mostrei aí, papai. Já mostrei. Chama que vocês têm. Elegância. Aí é testado. Olha, família, esses vestidinhos aqui. Tá de quanto, irmã? Olha, 22 reais. É o conjunto, né? Aqui é infanto juvenil, né? Ah, senhora, tem cartãozinho? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 22 reais. Então, é mercadoria boa. É isso aqui, ó. Você chegar aqui logo no Portão 4. Você entrou aqui na Feira da Fundaca. Vem nesse banco aqui. Nesses três bancos. Três primeiros bancos. Só tem mercadoria boa. Só mercadoria boa. Top show. Olha aqui, ó, família. Vai lá. Liga agora. Família, a gente tá com um playlist aí. Tá no Motovlog agora também. Tá aí, ó. Deixa eu ver se vai agora. A noite, deixa eu dizer aqui, pra você, vamos ver. Vai focar. Então, vai se inscrevendo no canal, você que tá caindo de paraquedas. Eita, que não tá querendo focar, não. Focou agora. Tá aí. Liga aí, família. Liga agora, tá? Menina, moça, tá? Então, vale muito a pena vocês virem pra Feira do Caruaru. Obrigadinho. Muitos abençoes, viu? Então, olha. Isso aqui é a Feira da Fundaca. Aqui tem aproximadamente, eu acho que uns... Creio que... Rapaz, temos mais de 3 mil bancos aqui, eu acho que tem. Mais de 3 mil bancos. Então, você vindo pra cá, ó. Você vai desfrutar do que tem de melhor aqui dentro. Mercadoria boa, bonita, barata. Fornecedores top. Então, tá esperando o quê? Vem-se embora, desfrutar do que tem de melhor. Olha. Isso aqui tá de quanto? 25. 25 reais. A senhora tem número pra contato? Sim. Diga aí seu número pra contato. É 8905. 081. 081. Sim. 89. 89. 05. 05. 6198. 6198. Fala com quem? Fala com Ana. Dona Ana. Fala, olha. Dona Ana, é logo aqui. Ô, Dona Ana, deixa eu... Olha. A Feira de Caruaru é diferenciada ou não é? É sim, com certeza. Olha. Ah, que variedade. Tem bastante. O que não achar na Feira de Caruaru, acha em outro lugar? Não. Só aqui mesmo. Tem condições não, tem? Tem nenhuma. Feira de Caruaru é testada? Testada. É a melhor do mundo? É a melhor. Deus abençoe. Amém. Então, vem aqui, ó, gente. É aqui, ó. Depois desse banco aqui do Infanto Juvenil, vem-se embora, Dona Ana, que a mercadoria dela é muito boa. Esse tecido é o quê? É viscose. Viscose, tá, gente? Olha que coisa linda. Bichote. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A 25 reais, pra quantidade tem preço. Diga aí. Diga logo. Vamos descascar esse biscoito, tá? Vamos quebrar esse biscoito. 22 reais. Meu Deus do céu. Dois contos. Já ganhei aqui, ó, pra vocês. Olha isso aqui, gente. Olha, eu sou costureiro e sei como é difícil você criar. Uma peça aqui, vocês estão pensando, uma peça dessa aqui, vocês estão pensando que é fácil pra fazer? É difícil. É, olha, é complicado, olha. Veja só, olha o detalhe dessa peça aqui. Com esse, essa, agora tá na tendência, né? Essas cordão. Esses cordão aqui tá na tendência agora. Olha que coisa linda. Então vale muito a pena você aí, ó, vir comprar por 22... Esse short tá de quanto, dona? Tá de 10 reais. 10 reais. A mesma coisa é viscoz. Viscoz também. Olha, olha o acabamento aqui, ó. Olha o acabamento dessa peça. Só pra vocês verem, ó. Tá vendo? É peça boa. Pra quantidade, é 8 reais. Pra quantidade... 8 reais. Quebrou o biscoito agora. A dona Ana tá quebrando o lojão dela. Liga agora. Bora botar. Diga seu zap mais uma vez aí. É 8... 081, né? 8905. 6198. Eita, Deus abençoe a senhora a simpatia de pessoa. Amém, amém. Deus abençoe a senhora. Amém. O canal da gente é Mundo 2 Look. Tá sim. Amanhã já entra esse vídeo, viu? Tá sim. Se Deus quiser, a senhora vai receber muito telefonema. Se Deus quiser. Vamos embora. Vamos que vamos. Então, família. Isso aqui é a Feira da Fundac. Feira da Fundac tem tudo do bom e do melhor. Vale muito a pena você vir pra Feira da Fundac, hein? Desfrutar do que tem de melhor. Jeans. Você entra aqui, você encontra adinho. Você entra aqui, você encontra viscose. Você entra aqui, encontra fio torcido. Você entra aqui, encontra camisaria. Você entra na Feira da Fundac. Você encontra calça, moda fitness. Encontra esse shortinho aqui, ó. Tá de quanto, irmã, esse shortinho? Short de quanto tá de 10. 10 reais. Meu Deus do céu. A irmã tá aqui quebrando. De 8 reais. De 8 reais. Tá barato demais essas camisas aqui pra malhar. 7. 7 reais. Meu Deus do céu. A senhora tem número aí pra contato. Diga esse número de contato aí. O HD tá funcionando direitinho, né? Tá funcionando. 7,319. 081. 7,319. 7,319. 16,42. 16,42. Falar com quem? Soninha. Soninha. Então, vem-se embora, gente. Olha. Esse short coto tá um preço muito bom. Olha. Quantidade tem menor preço. Quantidade. Quebre logo esse biscoito aí, mulher. Pelo amor de Deus. Esse aqui pra... Ah, assim, tá de quanto é ali o valor? 10 reais. 10. Agora, pra quantidade? 9 reais. 9 conto. Ganhei um real aqui. Então, liga agora. Os 50 que ligar, vai ter a promoção agora. Vem-se embora. Vamos esvaziar o estoque dela agora. Vamos botar pra torar. Diga mais uma vez seu número aí. 0819. 9, 7,319. 16,42. Não, calma. Devagarinho. Se não... Vá. 8,1. 9. 7,319. 16,42. Pronto. Liga pra ela agora. Esse short aqui tá de quanto? 7 reais. Meu Deus do céu. É o quê, rapaz? A senhora tá quebrando o lojão. Tá botando pra torar. Vamos ligar agora, ó, gente. O short. Olha a qualidade. Ó, eu prizo pela... Olha essa qualidade desse short dela. Só pra vocês terem uma noção. Gente, vocês tão pensando aí. Eu costuro. Vocês tão pensando que é fácil botar uma faixa dessa. Isso é um trabalho tão grande que vocês nem imaginem. Isso é uma dor de cabeça. Diga aí o que a senhora tem no seu lojão. Esse shortinho aqui tá de quanto? 2,50. Cadê? Meu Deus do céu. Olha que coisa ali. 2... Isso aqui veste de que ano até que ano? 3 anos. 3 anos. Aquele dali é infanto-juvenil, né? É, até 8. Até 8. 3 por 10. 3 por 10. 3 por 10. 3 e 33. 3 e 33. Vai por aí. Vai-se embora. Agora, essa calça aqui. Tá de 10. Candidato para nova. Meu Deus do céu. Família, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês tão pensando que é brincar. PMGGG. PMGGG. Liga agora, papai. Liga pra ela. Liga pra ela. Olha, que Deus possa lhe abençoar. Se Deus quiser, seu telefone vai tocar muito, viu? Obrigada. Pra senhora vender bem muito, ser abençoada e prosperar aí. Tá bom? Deus abençoe. Isso aqui é da senhora também? Isso. Calça Liganete. Sim. Quanto? Doce. E tem preço pra tacada ainda? Sim. Quanto? Ai. Chama, papai. Deus abençoe aí, boa senhora. Tamo junto. E aí, família? Tem preço ou não tem o povo aqui? É preço pra atorar, família. Filha, esse banco aqui, esse banco aqui é um dos bancos que tem esse tipo de peça mais barato aqui. Então vale muito a pena você vir pra Feira da Fundac, desfrutar do que tem de melhor aqui na Feira da Fundac. É muita coisa barata. Tô falando pra vocês. Vocês não acreditam em muita coisa barata. É mercadoria. De todos os valores aí, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. Ali, ó. Só pra vocês verem aqui, ó. Bora, abençoado. Tudo bom? Tá bem, só. Olha aí, ó. O mercado... Tá arrumando, né? Olha aí, ó. Essas mercadorias aqui, muito boas também, ó. Essas mercadoriazinhas aqui deles aqui, muito boas. Amanhã eu passo aí, vice-abençoado. Pra gente fazer um vídeo abençoado. Já que vocês estão arrumando aí ainda, expondo a mercadoria. Deixa eu ir por aqui, só pra vocês verem aqui, ó. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Muita coisa aqui, ó. Ó, esse vestido aqui, ó. R$22,00. 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 Tá? Deixa eu dar onde. Tá aqui, ó. Tem essas mercadorias. Ô, irmã, tá de quanto esse short seu aqui? Esse aí tá de R$10,00. R$10,00. Olha esse short. Esse tecido é de quê? Crepe. Crepe. Olha aqui, ó. Bem levezinho. Esse shortzinho. R$10,00. Pra atacado esse valor já, né? Olha. Então, olha quantas cores, gente. Olha. Só pra vocês verem, ó. Olha quantas cores desse short. Olha que coisa linda. Vem com um setinho aqui, ó. Pra dar um lacinho pra ficar aquele charme. Aquele negócio mais charmoso, mais show. A senhora tem número pra contato? Tem número pra contato? Não acha não, né? Então tá bom. Deus abençoe a senhora, viu? Então tá bom. Então, ó, família. Muito bom. Passa aqui no banco dela. É na rua... Tá ali, ó. Quadra D. Rua 29, tá? Não tem errado. É logo de... Praticamente de esquina aqui. Próxima aqui, ó. Olha aqui, ó. Quadra D. Rua 29. Tá aqui, ó. Entrou aqui no portão 4. Veio no finalzinho do banco. Naquela rua que a gente entrou. Desabençoe, viu, irmã? Já pensou a senhora? Então, família, é isso aí. Eu não gosto de botar no YouTube, não. Então, família, é assim mesmo, né? A vida é assim, né? Uns gostam, outros gostam. E você vai aí fazendo aquilo que você... Deixa eu mostrar aqui pra você. É isso aí que eu sempre falo. Esses tipos de barreiras. Às vezes as pessoas... Às vezes as pessoas não sabem o poder da mídia, né? O poder da internet. Pra vocês terem uma ideia, a gente... Eu sou ambulante aqui na cidade de Caruaru. A gente vem passando por umas dificuldades. Depois que eu comecei a postar no canal, as dificuldades que a gente tava passando aqui, muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas mudaram. Porque o poder da mídia é a informação descentralizada. Antigamente, a gente só tinha uma informação, um meio de comunicação, que era a televisão. Aí, hoje em dia, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem, dentre outros meios de comunicação. E, hoje em dia, ninguém fica sem saber do que tá acontecendo. Fica sem saber quem não for na internet. Então, essa é a verdade. Então, família, o que tem de melhor aqui é isso aqui na Feira da Fundac. Então, pode vir. Que é... Tá de conta, abençoado? Você daqui? Pois, mas 30 reais. 30 reais. Que tecido é esse, minha benção? Tecido. Esse aí é Begaline. Begaline, né? Olha essa pedra ali aqui, ó, gente. Olha esse acabamento nessa calça na lateral dela. Só pra vocês terem uma noção, tá? Olha isso aí. Tem número pra contato aí, minha benção? Tem. Me dê aí seu cartãozinho pra mostrar aqui. É o cartão... É. Se eu... É o cartãozinho, né? É. Se eu tiver com um HD aí, na... 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 Aí vai ver o HD falha, né? O cara tá com... Vai dar... Então, família, é isso aí. Muita coisa aqui, ó. Mercadoria boa. Olha isso aqui, ó. Mercadoria BBB. Boa, bonito e barato. Então, vem-se embora. Parteira da Fundac. Que tu vai ter mercadoria aqui, ó. Mercadoria boa, bonita e barata. Liga pra ele. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Ele vem de lá e aqui, tá? Zero oitenta e um. Nove oito nove oitenta e sete oitenta e quarenta. É o Deik. Deik é? É Dark. Dark, né? Dark. Então, liga agora pra ele, ó. Fala com quem? Humberto ou Dark? Ô, Humberto ou Dona Dark, né? Deus abençoe aí, ó. Muita coisa boa aqui, ó. Eu achei bonita. Essa calça aqui, ó. Olha o detalhe dessa calça. São trabalho pra fazer, né? Então, família, eu vou finalizar o vídeo agora. Olha. Olha isso aqui, ó. Olha essas peças aqui, ó. Olha isso aqui. Tá de quanto esse short aqui? Trinta reais. Trinta reais. Qualquer um. Ô, galerinha. Qualquer peça é trinta. Qualquer peça é trinta aqui, ó, família. Qualquer peça é trinta, ó. Eu acho que é, né? Eu tô dizendo que qualquer peça é trinta. Eu nem sei. Qualquer peça é trinta, é? Qualquer peça é trinta. Meu Deus do céu. Então é pra quebrar a loja. Pra quebrar a lojão, qualquer peça é trinta. De veste de quanto? De trinta e seis até que número? Veste do trinta e seis ao cinquenta e quatro. Sim, do trinta e seis. Vai, fale aí, vai. Do trinta e seis ao cinquenta e quatro. Chama. Aí, do trinta e seis ao quarenta e quatro, trinta reais. E do quarenta e seis ao cinquenta e quatro, trinta e cinco reais. Quebrou tudo agora. Agora eu vou quebrar tudo também aqui, ó. Mostrando o número pra vocês quebrarem o número dele também, de tanto ligar. Vai, bota o telefone dele pra tocar aí. Você que tem lojas aí. Vocês que me seguem aí de Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Bahia. Dentre outros estados, pode ligar, que eu tô dizendo pra vocês. Que Caruaru é diferenciada. Tá aí o nome. Aí o número dele aí é zero oitenta e um nove nove dois oitenta cinquenta e cinco e trinta e três. Clube Jeans. Clube Jeans. Chama, papai. Chama. Fala com quem? Tineio. Liga agora pra ele que ele tem, viu? Ele é o testado aqui da feira da Fundac. E aqui o que a gente come, a gente faz. Arruma e faz. Quem cria tá aqui, ó. Chama. Deus abençoe aqui. Chama, chama. Chama, papai que ele tem. Então, família, a gente vai finalizar o vídeo aqui. Amanhã eu pego mais fornecedores pra vocês. Pra Deus abençoe a todos aí. Bora levantar a cabeça. Vamos botar aí pra cabeça, erguer a cabeça aí. Tem muitas coisas que estão acontecendo, mas Deus, ele está acima de tudo. Família, o segredo do sucesso é você não baixar a guarda. Muitas das vezes a gente recebe uma palavra negativa ou às vezes a gente é impactado por determinadas coisas que vem querer nos abater, mas quando a gente confia em Deus, tudo vai dar certo, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Que Deus possa abençoar a todos. Até o próximo vídeo. E a gente tá saindo aqui, ó, no Portão 4. Fui, família. Até o próximo vídeo.